Olá, muito bom dia para você, são 6 horas em ponto, porque começa a partir de agora o 6 horas notícia comigo, Juliano Couto e Marcia Lasmar, bom dia. Bom dia, Juliano, um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso 6 horas notícias, a partir de agora a gente vai ficar junto até as 7 da manhã, trazendo as informações do que tem acontecido hoje, trazendo vivo com a Meixa Piama, né Juliano? Hoje a gente vai explorar bastante também, né? Hoje ela vai ser explorada. Candidata ao Miss Amazonas, que foi esfaqueada durante um assalto em um bloco de carnaval, segue internada em estado grave. E olha só, em outro bloco de carnaval, um homem ficou ferido e um outro morreu depois de uma briga entre os furiões. A gente vai trazer também as ocorrências policiais da noite e madrugada ao vivo com a repórter Meixa Piama. E a violência contra a mulher aumenta no estado logo no mês em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E por falar em violência contra a mulher, dois homens seguem foragidos, acusados de matar suas ex-companheiras. E em Parintins teve o resultado do Carnailha. Tudo isso e mais você vai acompanhar a partir de agora no 6 Horas Notícias. Bom dia para vocês. Saiu mais um boletim atualizando o avanço do vírus da gripe H1N1. Aqui no Amazonas, foram notificados 301 casos da síndrome gripal grave aqui no estado. Destes, 69 são positivos para o vírus da influenza A, o H1N1, e 45 casos para o vírus sensencial respiratório. O boletim informa ainda que 17 óbitos por H1N1 foram 13 em Manaus, 2 em Manacapuru, 1 em Parintins e em Itacoatiara também teve casos. Outros quatro óbitos foram confirmados por vírus sensencial respiratório, sendo três em Manaus e um no município de Borba. Dos 21 óbitos registrados até agora no total, juntando todas as mortes pelos dois vírus que circulam, 85% apresentavam um fator de risco, com destaque para pessoas com diabetes, obesos, grávidas e bebês menores de um ano de vida. E olha só, durante a madrugada um homem foi assassinado a tiros e um outro ficou gravemente ferido em uma briga durante um bloco de carnaval no Japiim. A vítima era motorista de aplicativo. No asfalto, as marcas da violência. O crime foi por volta de uma hora da manhã na rua Passo Real, no Japiim, zona sul de Manaus. O homem, identificado como Daniel Levi Pereira Gomes, de 30 anos, foi morto com três tiros. Ele era motorista de aplicativo e participava de uma banda de carnaval quando foi assassinado. Segundo informações de moradores aqui da área que não quiseram se identificar, dois homens que estavam em uma moto já aguardavam a vítima aqui no bloco de carnaval. Eles teriam puxado uma briga apenas como uma desculpa para despistar a polícia. Daniel ainda chegou a ser socorrido e levado para o SPA da Zona Sul, mas já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. A segunda vítima, identificada como Francisco Couto, de 20 anos, foi levada em estado grave para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O caso está sendo investigado pela Dragacia de Homicídios e Sequestros. E a candidata Miss Amazonas, no ano passado, Mabel Cristine, esfaqueada no abdômen durante uma tentativa de assalto em um bloco de carnaval, no último dia 24 de janeiro, segue internada na UTI do Hospital 28 de agosto. Desta vez, ela apresentou uma pequena melhora. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Mabel está estável, lúcida e já respira sem ajuda de aparelhos. Mas ela requer cuidados para manter o quadro. A boa notícia é que o amigo dela, que também ficou ferido, já recebeu alta. Que bom, né? Vamos torcer para a melhora dela. E o corpo de um morador de rua foi encontrado embaixo de uma caixa d'água, lá no bairro Mutirão, na Zona Norte da cidade de Manaus. A polícia investiga a motivação e as circunstâncias do crime. O corpo foi encontrado por moradores de uma rua próxima à caixa d'água, por volta das 8 horas da manhã, devido ao forte odor que exalava do local. Segundo a perícia, o homem estava com o rosto desfigurado e apresentava uma perfuração, feita possivelmente por golpe de faca. A vítima foi identificada como Fernando de Souza Silva, de 31 anos. A ex-sogra dele esteve no local e informou que Fernando morava na rua há algum tempo. Ele morava aqui, dormia aqui todo o tempo. O local onde o corpo foi encontrado apresentava sinais de abandono, com lixo espalhado e muito mato. O carro do Instituto Médico Legal, inclusive, caiu em uma vala, o que dificultou a remoção. A polícia investiga o caso. Só para fazer uma pequena correção, a banda de carnaval onde a Mabel Cristine foi esfaqueada aconteceu no dia 24 de fevereiro, e não no dia 24 de janeiro. A polícia apreendeu 10 quilos de maconha do tipo skunk no porto de Manaus. A droga estava dentro de uma embarcação, em uma mala. Ninguém foi preso. No vídeo é possível ver o momento em que o cão farejador encontra os entorpecentes. Os 10 quilos de maconha do tipo skunk estavam escondidos dentro dessa mala, em uma embarcação de nome A Noiva, que vinha do município de Quari, a 363 quilômetros distantes da capital. Segundo informações da polícia, foi depois de uma denúncia anônima, onde informava de que nesse barco teria uma certa quantidade de entorpecentes que as investigações iniciaram. Toda a droga que foi apreendida está avaliada em 50 mil reais. No momento da apreensão, ninguém foi preso, porque o dono da embarcação não apresentou a lista completa dos passageiros. A gente nota que eles não têm um controle, quem entra, quem sai. O proprietário teve o desplante de me apresentar uma relação de passageiros com 10 passageiros, quando tinham 110 na embarcação. Então fica uma coisa complicada. Segundo a polícia, a droga abasteceria algumas bocas de fumo aqui da capital, nesse período de carnaval. Só em fevereiro, policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos e de Repressão ao Crime Organizado já apreenderam mais de uma tonelada de drogas. Agora, as investigações devem continuar para identificar o dono dos entorpecentes. Terceira apreensão, né, Juliano? Só em embarcações nos nossos rios. No nosso plantão de domingo, dia 24 de fevereiro, a gente acompanhou uma situação parecida com essa, onde dois policiais estavam lá no porto da Manaus Moderna para receber duas malas com drogas também. A droga também ia ser distribuída na cidade de Manaus. A gente percebe que não é algo isolado, é algo constante. Mas que bom que a polícia está atenta e a equipe de investigação da Polícia Civil também atenta a essas situações. Inclusive, aqueles dois homens que estavam lá com as malas, cheias de drogas, de entorpecentes, maconha do tipo skunk, eles nem imaginavam, Márcia, que estavam sendo aí observados por uma equipe de observação, de investigação da Polícia Civil. Então a gente mostra que realmente a polícia está atenta a essa situação porque não é algo muito comum, né? Não, e na maioria das vezes também existem denúncias anônimas das facções rivais. Isso também acontece. Além, é óbvio, da investigação que é sempre presente, muito atuante da Polícia Civil e da Secretaria Executiva de Inteligência, que sempre monitora esses corredores de tráfico de drogas, que são os nossos rios, na realidade. Existem as denúncias anônimas das facções criminosas, de membros das facções criminosas, justamente para tentar derrubar outra facção. E está ótimo. Portanto, que os dois briguem lá entre si, fiquem denunciando os tráficos de drogas para a gente apreender essas drogas e não deixar que elas entrem em circulação, pode denunciar à vontade, tem problema não. Agora, uma coisa que me preocupa, eu conversei com algumas pessoas lá no porto da Manaus Moderna, ali no porto de Manaus, Fira da Banana, as pessoas que estavam chegando, na verdade, nos barcos, a grande preocupação deles é porque, assim, nos rios do Amazonas agora, existem os piratas que assaltam as pessoas. E olha só essa situação. Muitas vezes até jogam os passageiros no rio, né? Então é uma situação bem complicada. Já no baixo dos assaltos no trânsito, agora nos rios também a gente passa por essa situação. A gente nunca ia imaginar que um dia a gente ia viver uma situação dessa, né? Ia viver uma situação dessa. Os piratas nos rios, eles estão cada vez mais atuantes por causa desse índice de criminalidade que tem aumentado cada vez mais e são ribeirinhos que estão nessa situação difícil de economia. Já está difícil para quem está aqui na cidade, imagina ali para os ribeirinhos que estão realmente nas beiradas dos rios e acabam fazendo essa atuação. Nós trouxemos que eles não medem esforços, né? Não têm realmente piedade, inclusive são muito truculentos, muito violentos. São pessoas muito violentas que invadem mesmo a embarcação, jogam as pessoas para fora da embarcação, mesmo as pessoas alegando que não sabem nadar, eles não se incomodam com isso. Inclusive nós tivemos no ano passado o caso de uma ação de piratas numa embarcação com voluntários que estavam trabalhando na recuperação de adictos, de pessoas usuárias de drogas. E muitos jovens, uns dois jovens, se não me engano, acabaram sendo jogados nos rios, no nosso rio e morreram afogados. Então eles não têm pena nenhuma. É muito importante que se tenha igualmente esse cuidado, que tenha aí um contato em solo, na terra, para poder pedir socorro rapidamente, para ver se a polícia chega rapidamente, porque realmente estar nos rios hoje também é um perigo. Antigamente você viajar de barco, de canoa, era uma diversão, um entretenimento. Hoje em dia é uma preocupação. E os flutuantes, tem gente que faz flutuante, que faz a casa no rio para poder ir no fim de semana e também é alvo dos piratas. Então a gente não está mais seguro em lugar nenhum, infelizmente. A gente até dentro de casa fica com aquele perigo, fica trancado e o bandido fica solto. Verdade. E a gente ainda vai falar sobre a apreensão de droga, porque não acabou ainda não. Olha só, policiais da ROCAM prenderam dois homens com um quilo de droga. Essa droga estava escondida dentro de uma casa no Coroado, lá na Zona Leste de Manaus. Além do entorpecente, os militares também apreenderam revólver e munição. Quem foi conferir essa situação para a gente foi o repórter Valdir Adriano. O flagrante foi na tarde desta quarta-feira, lá na rua Afonso Brás, no bairro Coroado 3, na Zona Leste de Manaus. De acordo com informações repassadas por policiais militares das rondas e ostensivas Cândido Mariano, um denunciante entrou em contato pela linha direta da ROCAM para informar sobre uma intensa atividade de tráfico ali na casa de número 22. Quando os militares chegaram na casa, encontraram dois suspeitos e dentro da casa o restante da droga. Cerca de quase um quilo, mais de um quilo de oxi e também de pasta à base de cocaína. Nós vamos conversar agora com o tenente Gelbert Matheus, que estava comandando essa operação que resultou nessa apreensão e também prisão desses dois criminosos, um deles já reincidente, né? Isso, nós recebemos a informação pelo nosso WhatsApp denúncia, informando que haviam dois indivíduos comercializando entorpecente no endereço supracitado, de que eles estariam em posse de uma arma de fogo, né? Imediato a gente realizou o cerco no local e conseguiu realizar a abordagem com êxito. O que foi encontrado dentro da casa desses suspeitos? Foi encontrado várias porções de entorpecente, supostamente maconha, tipo skunk, cocaína, pasta base e além da arma de fogo. Essa arma de fogo que era um revólver calibre .38 com três munições intactas, foram várias porções de pasta base de cocaína distribuídas entre 500 gramas, 400 e também 250. E além disso, os dois suspeitos, um deles era exatamente o Gabriel Ayres Carvalho, que já tem várias passagens entre os anos de 2015 e 2016 por tráfico de drogas, ou seja, já é reincidente nesse tipo de crime, né, Tenente? Exatamente. Durante a consulta dos nomes, né, com a nossa central de operações, a gente conseguiu verificar que o Gabriel já tinha algumas passagens justamente por tráfico de entorpecente. Pois é, o outro suspeito foi identificado como Roberto Lima Antão, esse caso, toda a materialidade do crime, a das drogas, a arma e também os dois suspeitos foram levados até o 14º Distrito Integrado de Polícia, lá na Avenida Otasmini, no bairro do Tancredo Neves onde foi lavrado o flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, a associação ao tráfico e também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido uma vez que se tratava de um revólver calibre 38. Agora, é esperar que as autoridades mantenham esses dois principalmente o Gabriel, que já é reincidente no crime de tráfico de drogas. Olha só, gente, no mês passado, o caso de um adolescente de 15 anos que manteve relações sexuais com uma menina de 11 chocou muitas pessoas aqui em Manaus. Mas até que ponto os pais são responsáveis pelo que aconteceu? E por que, mesmo tendo o consentimento da menina, o adolescente responderá na justiça? Essas respostas você vê agora na reportagem. O artigo 217-A do Código Penal criminaliza o sexo, mesmo consentido com menores de 14 anos. É o que a lei chama de estupro de vulnerável. E tanto faz o agressor ser maior ou menor de idade. O crime só muda de nome e passa a se chamar ato infracional. A punição também é menor, até 3 anos. Uma menor de 14 anos, e nesse episódio em particular, a menina tinha 11, ela não tem maturidade para fazer nenhum tipo de consentimento para praticar um ato sexual. Casos como o do último domingo levantam a questão da precocidade sexual. Esse especialista atende oito casos de adolescentes de 12 a 16 anos que começaram ainda crianças a vida sexual. Quando a gente vai ver o histórico de vida, muitas vezes esses pais tinham relações sexuais próximas desses filhos. Às vezes a irresponsabilidade achando que o menino não está vendo, pequenininho ali com 3, 4 anos de idade, ou que está dormindo. Tudo isso contribui também, além do acesso às redes sociais. Nas ruas, as pessoas desaprovam o sexo entre jovens. Por mais que a gente saiba que menino de 15 anos já, muitos já têm a vida sexual ativa, mas eu não acho correto. A pessoa tem a idade certa para se manter uma relação com outra, né? Agora a pessoa se aproveitar de uma criança também não concorda. Mas quem pode ser responsabilizado pelo ato entre esse adolescente e essa menina de 11 anos? A escola, por não ter dado orientação sexual, ou os pais, que não estavam presentes na vida desses adolescentes? É o que fomos saber com os especialistas. Para esse pesquisador do Núcleo de Estudo Interdisciplinar em Gênero, Família e Conflitos de Sexualidade da Universidade Federal do Amazonas, a responsabilidade sobre o ato não pode ser atribuída apenas aos pais. Os pais não são responsáveis pelo ato em si. Eu acho que falta uma responsabilização e uma educação em nível geral. Tanto dos pais em passarem para os filhos essas noções de idade do consentimento, de sexualidade, mas também falta uma relação mais geral no sentido de promoção de políticas públicas e educacionais que preparem os pais e preparem também os adolescentes para discutirem essas questões. Já para a OAB e para esse estudioso da sexualidade, os pais são os principais responsáveis pelos filhos e seus atos. Uma criança de 11 anos que não está na sua casa à noite ou em qualquer momento que os pais não tenham controle sobre isso, isso tem muita responsabilidade e os pais precisam sim entender que os menores precisam estar sobre a constante orientação e vigilância dos pais. A falta de orientação dos pais, os pais acham que é de responsabilidade dos professores falar de sexualidade. Quem deve falar de sexualidade para os filhos são os pais. É uma educação que ela é de direito dos pais, não dos professores. E entre os jovens, qual a opinião sobre o sexo ainda tão cedo? O que você acha de pessoas meninas da sua idade ter relação sexual? Normal. Nesse tempo de hoje praticamente parece ser normal, né? Porque hoje em dia as coisas estão meio complicadas. Eu acho que não está na hora ainda de eu manter relação sexual. Independente de certo ou errado, e de quem é ou não responsável, os jovens precisam de orientação. E ela deve começar na família, pois os resultados de uma vida sexual cada vez mais precoce são o aumento da gravidez na adolescência e, principalmente, o crescimento do número de adolescentes infectados com HIV AIDS e sífilis, infecções sexualmente transmissíveis que podem levar à morte. E olha, essa situação é bem complicada porque o Amazonas é um dos estados que encabeça os estados do Brasil e Manaus, a capital, como uma das que mais tem casos de HIV e, principalmente, esse crescimento entre os jovens. E conforme a gente viu aí na reportagem, os especialistas falando, a gente realmente, como pai, como mãe, precisa realmente orientar os filhos. A escola tem o seu papel, mas é claro que a gente não pode jogar a responsabilidade para a escola, para o professor, os pais em casa. Eles precisam realmente dar essa atenção, essa orientação sexual para os filhos, né, Márcia? Olha, Juliano, esse tempo moderno em que pai e mãe trabalham e ótimo, a mulher está cada vez mais atuante no mercado de trabalho, acaba que muitas famílias transferem a responsabilidade que cabe a elas à escola. A escola tem o dever de educar, tem o dever de disciplinar, sim, porque tem que exigir o horário, exige as tarefas e tudo mais, mas os pais precisam abrir a conversa com os filhos, precisam ser amigos dos filhos. E isso eu não estou dizendo que eles têm que se submeter aos filhos, porque tem muita gente, eu não sou amiga, eu sou pai. Sim, mas o amigo a que eu me refiro é ter acesso a eles, criar com os filhos uma intimidade de confiança, para que os filhos possam se abrir, para que os filhos possam conversar. É difícil para mim, para eu conversar sobre esse assunto aqui, porque eu não sou mãe, eu não tenho filhos, tudo que eu sei é na teoria, o Juliano que tem uma filha pode até falar com mais propriedade as preocupações que norteiam o coração dele. Mas a gente precisa saber, identificar exatamente na criança os comportamentos, tem que ter aquele contato, tem que ter, chegar em casa e chegar efetivamente à casa, e não ficar no trabalho, com a cabeça lá no trabalho, não ficar com a cabeça na escola, na faculdade, você tem que chegar à sua casa e manter aquele relacionamento com a sua família, e quebrar tabus. As pessoas criam determinados paradigmas com relação a determinadas conversas e acabam incutindo naquela criança, que vai ser um adulto depois, com aquela mentalidade, ah, a gente não pode falar de sexo, a gente não pode falar de dinheiro, o dinheiro é sujo, o dinheiro é isso. Não, os pais têm que sentar e falar, não, o dinheiro é capaz de coisas maravilhosas, o sexo é capaz de te dar filhos, teus sonhos, realizar teus sonhos, mas cada momento tem a sua hora, cada momento tem seu time, tem que chegar com o filho e principalmente, você viu na reportagem do Márcio Azevedo, que as crianças elas não sabem exatamente o que são essas doenças, e os jovens acabam imaginando que são intocáveis, e aí é que vem a sífilis, vem o HIV, vem essas doenças todas. Então a gente precisa ter essa relação com os jovens muito claras e precisa dizer para eles, se o adulto às vezes não sabe se prevenir, imagine você que ainda não tem noção da grandiosidade de uma doença que é para a vida inteira. E fica essa preocupação aí, né, tanto que o Márcio Azevedo perguntou se os jovens acham certo essa relação sexual tão cedo, e a maioria ali na reportagem diz que sim, que acha normal, né? Então fica essa preocupação por conta das doenças sexualmente transmissíveis, nem sempre o jovem se previne, é aí também que vem a orientação dos pais. Bom, eu vou pedir licença de você rapidinho, Márcio, porque agora a gente vai aqui para o telão, porque eu vou chamar a Meia Chapeama, que está ao vivo já com as ocorrências policiais, vamos colocar a Meia aqui no telão, vamos lá, ok. Bom dia, Meia, para você, quais as principais ocorrências da noite e madrugada? Bom dia para você. Bom dia, Juliano, bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão ligados no programa 6 Horas Notícias. Eu trago agora todas as ocorrências policiais dessa quinta-feira, porque ontem o menor foi apreendido com drogas e dinheiro. Essa prisão aconteceu lá na rua Rio Edom, no bairro Jesus Mideu, na zona norte da capital. Com ele, a polícia apreendeu 59 porções de entorpecentes, entre maconha, oxi e cocaína. Ele disse aos policiais que vendia drogas para um traficante ali da área do Jesus Mideu, ali na zona norte, e ele foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, que fica ali nos franceses, na zona oeste de Manaus. Segundo informações da polícia, esse adolescente já teria sido preso outras vezes. Com ele também a polícia apreendeu uma quantia no valor de 40 reais. E ontem um homem foi preso depois de registrar um boletim de ocorrência. Isso mesmo, um fato bem inusitado, né? Porque ele foi à delegacia, registrou esse BO de perda de documentos. E quando ele deu o nome dele lá, René Barbosa de Souza, de 39 anos, os policiais constataram que havia o mandado de prisão por furto qualificado desde janeiro desse ano. O René já havia sido preso em flagrante em outubro de 2018 por furtar fios de rede de telefonia móvel lá no São José, na zona leste de Manaus. Mas além dele furtar, além dele cometer um crime, ele ainda levava o filho dele para furtar junto com ele. Segundo o delegado do nono DIP, o delegado titular, disse que três bairros ali da zona leste ficaram sem rede de telefonia móvel depois desse furto do René. Ele ficou lá na delegacia preso e agora ele seguiu para o presídio da capital para pagar o seu crime de furto qualificado. Essas foram as ocorrências de hoje, Márcia e Juliano. E daqui a pouquinho eu volto trazendo mais uma ocorrência de importunação sexual que aconteceu na tarde de ontem aqui na capital. Realmente um fato bem chocante, mas daqui a pouquinho eu trago para vocês aí, para todo mundo ficar ligadinho. Márcia e Juliano, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, May. Daqui a pouco a gente volta a falar novamente. Que situação, né? O pai leva o filho aí para furtar. Que situação, que exemplo que esse pai está dando para o filho, né? É aí que eu sempre digo, né? O menor para ele poder virar um menor infrator e chegar a ser um criminoso, ele passou por uma família toda desestruturada. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. É verdade. Olha, você que está aí do outro lado, não se esqueça de mandar a sua foto. Você já acordou, porque a gente já acordou, né, Juliano Couto? Você manda a sua foto, manda seu vídeo. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e depois do intervalo a gente vai ver, vai falar sobre o aumento de violência entre as mulheres, né, Juliano? Então sai daí que a gente volta já já. Música Música Música